Você vê que tem jovens que se inspiram em você, eu acho que isso é legal. E fazendo um questionário, que é a linha de base, isso em 2015, a gente passava em todas as comunidades e aí era um questionário bem extenso e tudo. E no meio do questionário tinha uma pergunta, qual o seu sonho? E aí naquela dificuldade a gente falava, não, mas o que você quer ser no futuro? E aí um jovem de 15, já quase 16 anos, ele fala no questionário que ele queria ser que nem eu. Ele fala assim, eu quero ser que nem o senhor e fazer o que o senhor faz, porque eu acho tão bonito. E isso emociona, porque ele tem você como exemplo. Às vezes você acha que o seu trabalho não causa impacto. Então por mais simples que seja, ou grandioso que seja, alguém está te observando. Isso me impactou porque era um jovem que nós tínhamos ele como alguém que não estava antenado. Aquele jovem que para a gente era meio de espécie das atividades. E quando ele fala assim, eu quero ser que nem o senhor, eu quero fazer o que o senhor faz. E eu disse, mas o que você acha que eu faço? Ele disse, ah, esse trabalho de olhar para nós e cuidar de nós, dos jovens, onde muitos não dão confiança porque acham que a gente não quer nada com a vida. E isso me tocou, é algo que eu levo para a vida. E é o combustível, eu sempre falo que é o combustível que eu tenho para estar no meio dessa juventude, me sinto bem no meio dessa juventude. E até brinco que eu me descrevo como essa energia sustentável de sonhos.